Boa noite. Boa noite. Morre o ator Leonardo Vilar, protagonista de O Pagador de Promessas. O Jornal Nacional começa agora. A seguir, professores do Ceará se apoiam no rádio para compensar os desafios das aulas pela internet. Morre o ator Leonardo Vilar, protagonista de O Pagador de Promessas. Morreu em São Paulo o ator Leonardo Vilar. Ele teve uma carreira longa e respeitada no teatro, na televisão e no cinema. E estrelou um dos mais importantes filmes brasileiros. Ele era a personificação de uma elegância natural, que antes de servir a seus personagens, serviu aos clientes. Nascido em Piracicaba, cidade famosa, pelo R puxado do interior de São Paulo, Leonardo Vilar foi ao faiate até descobrir o teatro. O grandão que estava te dando tranco. Na sólida carreira construída nos palcos, brilhou ao lado de grandes estrelas em dezenas de peças que marcaram a história do teatro. Um excelente ator. Uma pessoa de um carisma muito grande. Uma humildade, principalmente. Muito grande. É uma pessoa que vai deixar uma saudade enorme. Dos palcos do Brasil para as telas do mundo. Em 1962, uma peça de Dias Gomes adaptada para o cinema, conquistou a primeira e única palma de ouro do país no Festival de Cannes, na França. Leonardo Vilar deu vida ao homem simples que enfrentou o preconceito, a intolerância e a violência para exercer a sua fé. Ele foi o pagador de promessas. Preciso cumprir a promessa. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Estava no teatro há 11 anos e nunca tinha feito cinema. O filme ganhou a palma de ouro. Foi realmente um negócio espetacular. O pagador de promessa. O talento fez de Leonardo Vilar um ator admirado também por papéis marcantes nas novelas da Globo. Em Barriga de Aluguel foi a vez de representar o perigo da intolerância. Você podia estar se escondendo dos meus olhos, mas não dos olhos de Deus. Ele ficava absolutamente concentrado o tempo inteiro. Enquanto ele estava na gravação, ele não estava interpretando, ele estava sendo o personagem em cena e fora de cena. E isso é uma lembrança muito boa que eu tenho dele. No próximo dia 25, Leonardo Vilar completaria 97 anos. Uma longa e honrosa existência de quem nos deu a vida de tantos personagens inesquecíveis. Perdi um grande amigo, mas uma pessoa que deu luz a muitos atores, muitas atrizes, com seu ensinamento, com sua maneira educada, gentil de atender as pessoas. Vai deixar saudade, sim. Perdi um grande amigo, mas uma pessoa que deu a vida de tantos personagens que deu a vida de tantos personagens que deu a vida de tantos personagens que deu a vida.